Pô, mano, tem como tu se inscrever aqui no canal e deixar o like? Pô, me ajuda muito, cara. Cara, o Tempest foi um grupo que debutou na época que eu tava começando meu canal no YouTube. E eu tava muito inseguro de gravar React. Eu sentia... Sentia que eu não ia ter o que agregar, que eu ia gravar um React cru. E na época eu realmente gravava React cru. Eu só mexia a cabeça e falava, caramba, muito foda. O Kuma, nosso editor de Thumbis, ele sofria, pô. Pra tirar... Era difícil pra ele escrever uma frase que não fosse a mesma pra toda Thumbis. Porque eu não tinha muitos comentários, eu tava começando. Então... Porra, eu me arrependo muito de não ter gravado um React pro Tempest. Porque o Tempest foi um dos grupos que mais surpreendeu aí em seu debut. Nos últimos debut, né? Foi um debut que agradou muita gente, que eu vi muitos comentários no Twitter. E que, porra... Só aumentou a expectativa aí pro que o grupo ia fazer no... Na continuidade do seu trabalho, tá ligado? E a gente tem os meninos aqui hoje. Eu não conheço os meninos. Eu... Eu não imagino o que eles possam trazer aqui. Eu só espero que eles tragam a inovação que eles trouxeram pro debut. Foi uma música muito divertida, cara. Tem dois do Produce, qual? X1. E tem Ace Island também. Bacana. Do próprio Season 2 que a gente acabou de assistir. Ih, que legal. Esse movie parece que tá do caralho, tá? Vídeo bonito, cara. Botar um 4K pra estourar a qualidade. O rosto desse cara é muito... Muito marcante, pô. Sempre lembro dele. Ih. Ah, que legal esse vídeo, né? Cara, sério. Os boy groups parecem ter vindo nesse final de verão. Sabe, sei lá, se a gente tá no final do verão mesmo. Eu não sou muito bom em estações do ano. Prontos pra conquistar meu coração. Eu estou adorando essa vibe refrescante. Gente, que muitos boy groups estão trazendo. Esse reverse é muito foda, né? Eu estou adorando essa vibe. Pô, que música legal, cara. Pô, parece que eles estão fazendo reverse na coreografia, tá? Eles manipularam minha mente. Porra, se não pareceu que o cara fez um reverse aqui. Quero ver fazer isso ao vivo agora. Fudeu. Ela tá dançando pra trás. Pô, isso ficou muito bem feito, ó. Porra, isso é muito forte. Caralho. Isso que a gente viu de novo não parece real, pô. Não, a Mivi tá lindo pra caralho, pô. Rambin foi de fazer cover de K-pop na rua pra um grupo. Eu orgulho demais. Sério, cara. Caralho, eu tenho que respeitar. O Rambin é o segundo? Por que o rosto dele é tão familiar pra mim? Ele era o Waze Island? Ele é muito familiar pra mim, pô. Eu assisti quatro episódios da primeira temporada do Alien. Primeira e única hoje, né? Aqui a gente vai ter a segunda. Caralho, então cravei. Que legal. Forte. Nossa, a gente pode ver os covers dele um dia. Seria muito legal isso, cara. Muito legal mesmo. Porra. Rapaziada, a semana toda, menos segunda e sexta, tem live lá na Rochinha. A gente faz live todo dia aí, batendo papo sempre sobre K-pop. Então dá uma chance que a gente se esforça muito aqui no canal pra vocês chegarem lá. Um beijo.